Fala galera, bem-vindos ao hotel Massa Fera. Gente, pera Fischer, eu sou tão fã dessa mulher. Eu amo tanto essa mulher. Maravilhosa. A gente tava conversando aqui de procedimento, você não fez nada, você falou nada. Não, não, porque assim, vou confiar em quem? Assim, eu olho pra minha cara, meu filho fala assim, Mãe, você não se olha no espelho tanto de santo dia, você não sabe qual que é a sua cara, você vai lá mexer, assim, tem esse tipo de coisa. Se não der certo aqui, não der certo aqui, vai culpar com quem? Vai fazer? Não vai fazer. Falei, não vou não, não vou não. A minha natureza é assim, eu também não pretendo morrer, sabia? Eu não pretendo morrer. Então a morte deu por agora não. Não, nem por agora, nem por nada. É assim, eu vou passar dessa vida pra outra, tipo, e não vou morrer. Amo. É isso. Pera, escuta, a gente vai fazer a brincadeira do eu nunca. Vou te explicar como é que é. A Gi vai falar alguma coisa. Se a gente já tiver feito, a gente toma um golinho. Se a gente não tiver feito, a gente não toma um golinho. Na vida? É, na vida inteira. Pode ir, Gi. Eu tô chocado com a Débora Seco. Cadê a Débora Seco? Chama ela aqui. Débora, vem aqui. Vem aqui, Débora. Débora. Olha, Débora. Me respeita. Respeita que a gente já foi quase irmãs, não mãe. Débora. Não dá nem pra encostar na criatura, né? Não dá nem pra encostar na criatura, né? Porque isso daí é um... É um glitter. É um glitter. Você não consegue nem cantar? Você nem o que você tem de sair. Débora, o que que é isso? É um luquinho baixo. Tá pegando tudo? Tá pegando tudo. É essa câmera também? Aham. É um luquinho baixo. Débora, você chegou. Vou ter que te entrevistar em pé vocês duas. Em pé. Bem, eu não bebo, né? Amiga. Só pra gente fazer o meu luca. Amor, você tá uma deusa. Vou ficar meio em pé, meio sentada. Fica assim. Uau, uau. Isso daí é pra não tocar. É pra não tocar, viu gente? É pra olhar, é pra olhar, admirar e falar assim. Uau, minha gente. Isso aí é The Woman. The Woman. Não, The Woman é Vera Fischer. Não, não, não. Isso aí é The Woman. Não é em black, é em silver. The Woman é em silver. É, aprecie hoje, porque amanhã não tem mais. Amanhã não tem mais. Amanhã não tem mais. Que sabe quando terá mais. Não vai ter mais. Acho que nunca mais. Essa não vai ter mais. Não, né? É o dia de hoje. É o dia de hoje. Se mostra, vira, desvira, samba, rebola, descompensa. E até, é isso aí, minha gente. Ó, ó que bonito é isso. É isso aí. Eu tô chocado. É pra ninguém. Aí, amiga, amiga linda. Só de dedinho. Só de dedinho. É, que senão eu tô soando. Amo a minha querida. Eu que te amo. Você sabe, né? Puta que pare bonita pra cacete. É, tá feliz, Débora? Muito feliz. E você? Depois, depois você vai sentar aqui no meu lugar. Eu não vou sentar. Ela não vai sentar. Então vai ser em pé. Vai ser em pé. Vai ser em pé. Vai ser em pé. Carnaval vai fazer o quê? Você, rainha do camarote, alegria. Isso aí. Alegria, é isso aí. É isso. É isso que a gente quer da vida. Eu aprendi a ter sabedoria agora aos 60 anos. Antigamente eu era meio chatinha, ciumenta, possessiva, chata, chata, engatava a briga. Agora eu tô feliz. Tá feliz. Claro. Isso é bem forte. Agora eu quero a sua felicidade. E assim, é isso aí pra tu também. Pra tu também. Pra noite. Minha linda. Brilha, brilha. Brilhosa já tá. Brilhosa já tá. Ô, Débora, você já curtiu o carnaval em Salvador ou em pipoca? Só pipoca não. Salvador já. Você já é em pipoca? O que é que eu esqueci? Sabedir pipocar. Pipoca é no meio do povo. No meio do povo. Que você chega às 10 horas da manhã maquiada. Chega, tchum. E tem que ter o gado da madrugada. Ele passa às 10 horas da manhã. Lá não tem momento pra você passar. Não, você tem que pedir uma pizza. Uau, eu quero passar. Aí eu passei, né, pra chegar no camarote. Então você entrou pela pipoca alguns segundos. Menina do céu. Mas é maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo camarote sabedoria. O povo não para. O povo não para. Lá em Pernambuco é lindo. Você já curtiu o carnaval solteira? Já. Mas eu nunca fui muito de ficar solteira. Não? Não. Mas você não lembra? Não lembro. Porque eu estou ficando velho. Você sabe, eu lembro de alguns carnavais, deixa eu ver. Todos que eu lembro estavam com panela de chico, ó. É, todos. Eu acho que eu não fiquei solteira. Fui emendando. Foi emendando. O que você acha solteira no carnaval vale tudo? Eu acho que na vida vale tudo o que a gente quiser pra ser feliz. Boa. Sem desrespeitar o próximo. Mas respeitando a nossa ética. Está casadíssima agora, amorosa. Está casadíssima. Está casadíssima. Meu boy. Cadê ele? Estou com uma aliança. Está com a criança. E aí a mulher vem. A gente está trabalhando muito. Então a gente fica... Meio, meio. Está em um trabalho agora, né, amiga? Estou. Ele também, né? Está legal a novela do sete? Eu estou amando. Que beleza. Beleza pura. Beleza pura. Amiga, aproveita. Estou muito feliz. Vai. Vai e vai e vai. Vai e vai. Porque olha isso aí. Esse prateadozinho. Está bom. Selva Moon está só chegando na lua, baby boy. Me beija. Você é minha irmãzinha querida, né? É para sempre. Para sempre. Vocês fizeram a novela de um danelaço de família. Ó. É isso aí. É isso aí. Eu te amo. Eu te amo. Agora eu estou aqui nesse momento, mas daqui a pouco vai ser tudo. Ela baja, ela levanta. Você está perfeita. Linda. Você está só de tabuá sexo, né? Eu te lixo. Eu te lixo. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu me enrolaja a Débora. Meu Deus do céu. Tcharam. Tcharam. Nossa, que alongamento. Aí caiu a cabeça. Ai, Jesus do céu. Arrumei a minha cabeça. Tá lindo. Aí, tá. Beijos, pessoal aí que assistimos a Deus, nossa fera, maravilhoso, gato, gostoso. Eu quero te entrevistar para a gente falar do que eu não vou dar uma entrevista sentada. Eu te amo, tá? Eu tenho certeza que ela sai do lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer a brincadeira do Eu Nunca? Se a gente já fez, a gente toma um golinho. Se a gente não fez, a gente não toma um golinho. Eu nunca enviei mensagem para o boy e me arrependi depois. Já. Eu não. Não. Você nunca me arrependeu de mandar mensagem para alguém? Nossa, eu já. Só zero arrependimento. Só zero arrependimento. Eu nunca mexi no celular escondido do boy. Nunca. Ai, eu já. Nem sequer considero o celular. Que dirá. Eu nunca fiquei com alguém do mesmo sexo. Eu já. Ah, eu já. Mas é chato pra caramba. É monótono. Ai, eu gosto. Eu não. Claro que você gosta. Eu amo a Vera. Eu nunca fingi que gostei de fazer amor com alguém. Eu já fingi. Fazer amor ou sexo? Sexo. Ai, eu já fingi amor o tempo todo. Eu nunca fui num sex shop. Eu nunca fui. Eu já. Eu nunca fui. Eu sou tão criativa. Meu Deus do céu. Nesse carnaval. Vai curtir no Rio, Salvador. Eu vim a esse baile, ok? Lindo, né? O baile da Vogue. Lindo, né? Aqui, 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 aqui tá bonito. Porque tem pessoas do Rio. O Rio é, nessa hora, o Rio é o Rio, né? E tem pessoas conhecidas. Aí, é questão de vir. E tô achando bacana, tô achando divertido. Mas o que mais a pergunta? Eu nunca fui traída. Já. Claro que eu já. E muito. A última, Gi? Eu nunca levei toco. Já. O que você sabe de ir toco? Toco é quando a gente quer ficar com alguém e a pessoa não quer ficar com a gente. Eu já, quando sou comigo. Eu também já. Já, também já aconteceu. Já, sim, sim. Sim, sim, sim. Amo. Se arrependeram. Arrependeram? Provavelmente. Óbvio. Mulher maravilhosa dessa. Mas teve, teve, teve. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto